Eu tô com a dama Ruth, tá vendo pai a mão laranja tá no groove Caiu ali do lado nos teclados manda um cinti Cê sabe que os moleque vão atingir o limite Não tem repite, isso aqui é improviso Não foi registrado, muito menos foi escrito Mas vai ficar gravado na sua mente Então, eu tô cuidando e moleque é loucão Chega no vale, então a Miriam pra mim faz o refrão E o rasta faz o groove, bagulho é louco Isso aqui é rude som, tá ligado que é doido Esse é dos meus, é que tu favela É rap com reggae, o bagulho é pachá Isso aqui chupa mais que a lampreira Tu tá ligado que eu rimo de segunda domingueira É a bactole, moleque, chega aí É desse jeito mesmo que eu mando um free Tá bifalha, meu doidão, chega na improvisação O bagulho é sem irmão, presta atenção Juninho tá do lado, de um mande tá juntão É desse jeito mesmo, então escreva pra ficar na recordação Da sua mente, eu não sou delinquente Mais ou menos, eu não sou delinquente Mais ou menos, eu não sou do medo Tudo que eu quero é simplesmente Poesia marginal, tá na casa O moleque vem, acende, manda, foia, foia Acende a brasa e nunca acaba Esse aqui falou que eu rimava aqui no 15 minuto e não parava 15 minuto ainda não dá pra mim Mas eu vou acabar aqui Tô junto com meu irmão, esse foi o nosso free Temos que ter mais aceitação, aceitação Temos que saber que somos diferentes, irmão Cada um na sua casa, mas a união tem que prevalecer então Se é pra improvisar, tamo aqui, irmão É Davi, Davi, Fia, Mãe, Abidão E aí qual é? Pum, pum Alguns chamam de Dom, Abidão Abidia, esse Abidão, esse Gabidão Yeah! Davi, Fia, Mãe, Dama Ruth Salve, salve, oráculo Pum, 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 pum É nóis!